Ô vô, você deixa a avó ainda, você deixa a avó te dar uns beijos? O pessoal quer saber. O que que é? O pessoal quer saber se você e a avó dá uns beijos. Se eu o quê? Você e a avó, vocês dão uns beijos. Não, nós não se beijos. Não se beija? Por quê? Por que não? Tem que dar um beijinho, né? Tem que dar um beijinho de vez em quando, né? Dá um motivo o quê? Não, motivo não. Nem motivo pode dar. Tem que dar um beijinho de vez em quando. Não, não, não. Pra reativar a chama do amor. É, meu. Aí, pessoal. Fala isso aí pra ela, pra você ver. Ah, fica meio braba, né? Eu sei. Seus amigos, quer concorrer num milhão de reais? É isso mesmo. Um milhão de reais toda sexta-feira. Clica no link do nosso perfil e participe. Tchau.